Música Não me avisaste que estávamos a filmar já? Daí vi um gol, estava com cedo. Aproveitamos o facto de estarmos em Peniche e num tirinho demos umas remadas à Ilhas As Barlingas. 5 minutos a pé Onde, para quem não conhece, explorámos o que melhor esta ilha tem para oferecer. Faz cuidado! Tudo começou com o desejo de conhecer o que de melhor a Ilha das Barlingas tem para oferecer a quem lá vai. Não só pela sua imagem de Ilha Pacata que é, como também por todo o seu património riquíssimo e suas paisagens lindíssimas e contagiantes que teimam em permanecer protegidas do olho devastador do homem. Mas sobretudo, pelas poucas alturas do ano em que a mãe natureza faz questão de brindar a quem lá vai, com ondas de meio metro onde choro, proporcionando aos mais sortudos momentos inesquecíveis de puro e puro prazer. Razões suficientes que levaram que logo pela manhã, num tal aeroporto de Lisboa, se reunisse um pequeno grupo constituído por mim, pelo Luís Duarte, mais conhecido para a gayetada como Bejou, o Ivo Mochacho, Vitor U, o grande chefe, o Bernardo, fotoman e por fim Nuna Mad, ansioso de se pôr ao volante nas rápidas autostradas da ilha. A ansiedade ia acumulando à medida que chegava a hora do embarque, sacudida apenas por uma leve diagonal nos jornais e revistas, por forma a que os minutos passassem mais depressa. Recordo-me depois da maneira como a malta recebeu o toque para o embarque e a forma como cada um, à sua maneira, pousava para a câmara, sempre com um ar bem disposto, tipicamente clássico de quem está prestes a dar início a uma viagem. Por mais espantoso que pareça, durante os poucos mais de 5 minutos que demorou o voo, alguns ainda conseguiram passar pelas brasas, acusando nitidamente as poucas horas de som do dia anterior. Enquanto para outros, a clássica revista permanecia sempre diante dos seus olhos, interrompida apenas por um breve olhar sobre as nuvens, isto tudo a uns casos 100 metros de altitude. Já no Heródimo das Barlingas, tempa-se respirar os promesas da ilha enquanto aguardávamos pelas bagagens, sempre com o contagiante de boa dispensão do Ivo, a se fazer sentir por perto. Beijo, beijo! Estás pronto para a festa? A nossa espera no aeródromo, encontrava-se o Samuel, um local da ilha que nos iria levar à casa onde iríamos ficar. Tratou-se o lugar da carrinha para os 10 dias e após nos certificarmos que nada faltava e que toda a bagagem se encontrava dentro do veículo, não tivemos outro hipótese senão a de darmos início à viagem. Olá, amigo! Olá! É, nosso assustador do Sindicato de Assis. Então, tudo bem? Está bonzinho? Está bom! Estou tentado a ver o mar ou não? Ah, é, trabalho aqui. Aonde é que trabalha? Aqui na Itato. Ah, mas ele viu aí a passar algumas vezes. Sim, sim. Gosto de estar aqui a ver esta ondinha, não é? É, às vezes eu para aí, quer ir e o... ele já fazia certo. É, maltinha do... É, sou. Maravilha. Chegámos ontem, viemos aqui pá, para o gabarito. Fá, então. Pois é. Registado para sempre no Diário da Viagem, a grande amizade que insistiu em permanecer no seio do grupo, onde a boa disposição era a rainha da ilha. Fomos muito bem recebidos pelos agentes locais, nomeadamente pelo Samuel, o Simão, o Isaac, o Grande Biscoito, o Marcos, mais conhecido por Puto Emes, e o Tiaguinho, que grande ajuda me deu durante a captação de imagens. Todos eles ainda em fase de aprendizagem tinham em comum o gosto e dedicação pelo bodyboard. Já em relação à performance do grupo, de destacar a forma simples e destemida com que o Ives fazia as ondas, traduzindo-se em tubos de encher o olho. Como também num vasto leque de opções, que permitia que melhor conseguisse aproveitar o que melhor uma Emetron Short tinha para oferecer. A grande surpresa foi a prestação do Vitoru, não só pela maneira como se jogava às pedras, se calhar querendo provar que era rijo como o aço, como também por alguns tubos que sacava da Cartola. Salientar também o repetente desta viagem, o Bajon. A sua experiência veio a ser provada não só por um ligeiro vinco numa das suas pranchas, provocado por um total conhecimento da onda, como também pela descrição e eficácia da sua linha de surf. Tubos e mais tubos, provando que mesmo em condições adversas consegue sempre deixar o seu rótulo de qualidade. Como se não bastasse, a felicidade com que variava nas suas manobras deixava transpirar a imagem de ser um dos melhores bodyboards de Portugal. Já fora d'água, mais gente trabalhava no sentido de captar todos os mentes da completa euforia, vividos em sintonia com o oceano. Tivemos a sorte de ter a mãe natureza do nosso lado no que toca a ondas. Sempre quando a ação entrava na ilha, esta traduzia-se em ondas de meio metro, com o vento a superar do mar, fazendo as delícias da morte. E aí Se inscreva no canal. 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 Alguém que deixará para sempre a sua imagem associada às berlindas. O Vítor. Tudo bem, meu amigo? O Benfica é o melhor, mano. O que é que achas, mano? O que é que diz aqui o resultado? 2 a O na casa do Sporting. Maravilhoso. Gostas de gabarito, não gostas? Ah não. Ah não, gostas de pouca, velho. Gostas de pouca, velho. É o leão. Já estiveste a ver uma jola, não? Uma cervejinha. Luz. Eu não tenho de eixar. E aí A CIDADE NO BRASIL